Olá, uma ótima noite para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal aqui na NBR e também pela rede nacional de rádio. Vamos agora à Câmara dos Deputados, onde está sendo analisada a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A primeira parte de análise já terminou e agora há pouco teve início o debate com os deputados inscritos. Na Câmara dos Deputados, a repórter Luana Karen tem mais informações. Luana, boa noite. Olá, Jaime. Boa noite. Boa noite a todos. Pois é, como você disse, estão falando agora os parlamentares que se inscreveram ontem para discursar nessa segunda etapa do processo que analisa o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A primeira etapa de discussões terminou por volta de 7 horas da noite e durou 34 horas. contou com os discursos de 199 deputados de 24 partidos. Dos 25 partidos que têm representação aqui na Câmara dos Deputados, apenas o PEM, que tem dois deputados em exercício, abriu mão de falar. E mais cedo, o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, disse que, sem crime, o impeachment é um golpe à democracia. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito delicado, há um risco concreto de uma crise institucional, porque nós estamos diante de uma tentativa de golpe, que rasga a Constituição, que afronta a democracia, e é evidente que isso trará profundas repercussões, não só internas, como hoje é uma grande cobertura da imprensa internacional incrédula, por uma presidenta honesta. Então, isso fragiliza o processo democrático, aposta numa instabilidade que nós, evidentemente, queremos impedi-la com os votos, fazendo com que a proposta do impeachment seja enterrada. Ao todo, 249 deputados se inscreveram ontem para falar nessa segunda parte de discussões sobre o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Mas, diante do alongamento da primeira parte de discussões, que durou, como eu havia dito, 34 horas, os partidos de oposição se reuniram, firmaram um acordo, e cerca de 60 deputados desistiram de fazer uso da palavra nessa segunda etapa. Cada deputado, agora, tem direito a falar por até três minutos. Então, com a desistência desses 60, Jaime, a expectativa é de que haja aí uma economia de tempo de seis horas. E essa segunda etapa de discussões deve terminar por volta de nove, dez horas da manhã, de amanhã. Às duas da tarde desse domingo, deve começar o processo de votação do impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Para que esse processo seja aprovado, é necessário, são necessários, aliás, 342 votos. E o resultado final deve ser conhecido por volta de nove, dez horas da noite, desse domingo. Voltamos com você. Luana, muito obrigado. Boa noite para você, ao vivo, do Congresso Nacional. E uma das primeiras a falar na tribuna, na noite de hoje, após o término dessa primeira fase dos trabalhos, foi a deputada Jandira Feghali. Ela afirmou que o processo de impedimento não vai passar no plenário da Câmara. Nós temos muita tranquilidade em dizer que a admissibilidade não vai passar. Por tudo que nós temos avaliado, conversado e trabalhado. E é bom que a gente diga isso para a sociedade brasileira, para os movimentos sociais que nos emocionam nas ruas. E para que a gente tenha clareza, para quem está hoje na defesa da democracia, de ter o conforto e a tranquilidade de manter o seu voto, para que não haja um golpe nesse país. E hoje, a presidenta Dilma Rousseff publicou em sua página no Facebook um artigo que escreveu para o jornal Folha de São Paulo. No artigo, a presidenta Dilma afirma que o Brasil vive tempos que colocam em risco o direito do povo de escolher quem deve governar o país. Ela diz que estamos sob ameaça de um golpe de Estado, destituindo um governo eleito e substituindo por um governo sem voto e sem legitimidade. No artigo, a presidenta Dilma afirma também que as críticas da oposição fazem parte da democracia, mas derrubar uma presidenta eleita, sem crime, sem processo, é golpe. A presidenta Dilma reafirmou o compromisso com programas sociais. Diz que o ProUni, o Fies e o Pronatec, além do Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, continuam. Ela também diz que a inflação começa a cair com a conta de luz mais barata e o preço mais baixo dos alimentos. Ao final, a presidenta Dilma pede aos deputados reflexão sobre este momento e afirma que quem defende a democracia nunca se arrepende. A democracia, segundo Dilma, é sempre o lado certo da história. E durante o evento esta semana, a presidenta Dilma Rousseff disse que não cometeu crime de responsabilidade fiscal e reafirmou que não há motivo para o pedido de impedimento. Estamos lutando sem descanso para superar o golpe na forma de impeachment sem crime que estão imputando ao país. E nós vamos vencer essa batalha, essa batalha contra o golpe, contra o impeachment sem base legal. E a partir da próxima semana, com essa página virada, nós vamos iniciar a repactuação das condições para superar a crise e retomar o crescimento. Dando continuidade ao que nós estamos fazendo, mas também chamando o país para um grande pacto, para um diálogo nacional de todos os segmentos, não só do segmento político, mas também de empresários, trabalhadores, enfim, de todos aqueles que querem um Brasil melhor. E por meio de suas redes sociais, o ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência, Jacques Wagner, disse que há uma tentativa de dividir os brasileiros. O ministro afirmou que nos últimos anos o Brasil buscou o caminho da União, fortalecendo o país com a garantia de direitos e dignidade aos que mais precisam. Ele disse, aproximamos ricos e pobres no direito à casa própria, juntamos brancos e negros nos bancos da universidade. Jacques Wagner ressaltou que o governo trabalha para um país mais democrático e afirmou que estão tentando dividir a população, aumentando as diferenças e fragilizando a democracia. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe também nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Acompanhe também a rede nacional de rádio. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.